No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como recuperar mensagens apagadas por engano no WhatsApp. O mensageiro WhatsApp divulgou o seu mais novo recurso para o aplicativo. Recuperar mensagens apagadas por engano nas conversas. Os usuários podem desfazer a exclusão de mensagens no aplicativo, tanto em grupos como em mensagens privadas. O recurso permite que pessoas que queiram apagar o conteúdo para todos, mas tenham clicado sem querer em apagar para mim, possam desfazer o erro e então apagar para todos. Este era um problema para a maioria, pois após apagar para mim, ficava impossível utilizar novamente o recurso, o que deixava a mensagem visível para os outros no grupo ou em conversas pessoais. Como recuperar mensagens apagadas no WhatsApp através do apagar para mim? Passo 1. Abra o aplicativo do WhatsApp. Passo 2. Abra o grupo ou conversa pessoal onde você enviou a mensagem e localize-a para apagar. Passo 3. Segure sobre a mensagem e clique em apagar na lixeira na área superior do aplicativo. Após tocar em apagar para mim, logo abaixo será exibido a mensagem desfazer. Ao clicar nesta opção, a mensagem volta para o chat, então você pode refazer a exclusão, mas desta vez clicando em apagar para todos. Mas seja rápido, a mensagem some em um segundo. Recuperar mensagens do apagar para todos é possível? Ainda não existe este recurso de desfazer mensagens apagadas para todos. Em princípio, a novidade é apenas para corrigir a intenção de apagar uma mensagem para todos, apagando apenas para si. Até então era impossível apagar para todos após esta exclusão. Mas o desfazer corrige isso. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui!